Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe do canal Playgood Bom, já faz um tempo aí que eu não trago um vídeo aí pra vocês, né? Devido ao desânimo, alguma coisa do tipo E hoje eu já tô muito feliz, né pessoal? Já faz uma semana aí, mais ou menos, uma semana e meia Ganhei um presente aí, vamos dizer assim, do cliente, né? Cliente, né? Fazendo entrega de bicicleta, como vocês já sabem E andando mesmo na rua, mulher me chamou Provavelmente deve ter sido alguma cliente que eu fazia entrega E me fez uma proposta, né? Falou que tinha uma bicicleta motorizada, vamos dizer assim, né? Em casa, tava doando E o que acontece? Tipo, eu no meu ponto de vista, eu achei que ela tava vendendo Mas ela pegou e falou Pela crise que estamos vivendo do coronavírus aí Ela está doando Aí o que acontece? Vou mostrar aqui pra vocês, né pessoal? A motinha aqui, que ela deu aqui para todos nós, né? E o que acontece? Mano, eu fiquei tipo, meio chocado Alguém aqui da região onde eu moro, de Adema e tudo mais Doar, né? Tipo, um negócio assim tão valioso assim Tava tão bem conservada também E eu tô cuidando bem dela Vou mostrar aqui pra vocês, ó Aqui tá, ó A mobilete, né? Vamos dizer assim Que a mulher me doou, né pessoal? Olha aí, ó Que da hora Roda de liga leve É, o tanque dela vai Dois litros e meio E roda Sessenta quilômetros O litro, né? E a motorizada aí, pessoal Que tá dando muito Ajudando muito aí Nas corridas Pra mim tá fazendo Minhas corridas mais rápido aí Pegando subida Mais tranquilo Aqui, pessoal Ela teve um problema Aqui no motor O que que acontece? Ela tava muito tempo parada, né? E o óleo do estampo Ficou aqui na No carburador Ou seja, como eu conheço o Moro Ele só arruma a bicicleta Ele, eu perguntei, né? Se ele conseguiria arrumar Pra mim essa peça Alguma coisa do tipo E ele cobrou um valor De 50 reais, né? Porque ele desmontou A peça daqui de dentro E limpou o carburador Pra mim Ou seja, ela tá funcionando Muito bem, né? Aqui, se vocês verem Alguma coisa aqui Do escapamento Liga não Porque o escapamento Caiu na rua O carro passou por cima Amassou Pedi pros amigos Dar uma desamassada Pra mim Coloquei outro parafuso Mais grosso, né? Pra mostrar aí pra vocês E o único problema É que ela falou Que tava aqui no bilete, né? Que o cavalete dela Por exemplo Esse cavalete aqui Tem um lado de cá E tem um lado de lá O cavalete desse lado aqui Tipo, ela não fica em pé Por causa do Tá faltando o outro lado Ou seja É um presente maravilhoso, né? Tipo, eu já falei É um presente de Deus, né? Por isso que eu falei Para vocês, mano Eu faço o bem para todos É... Não fica aí reclamando da vida, mano Pelo menos agradece Pelo que você tem, né? E no caso Se você está aí vendo Uma ótima qualidade O vídeo Tá com um ótimo áudio Saiba que o novo membro aí Do canal, né? O Renan Vlog Despolemizou a câmera dele, né? Esse JK4000 dele Pra fazer uns vídeos aí Vou estar indo lá na minha tia Buscar a bike Pra fazer uns bike vlog Tá? Faz tempo aí Que eu não trago, né? Que devido a minha câmera Ela está aqui dentro Da minha bag aqui Aqui a câmera dele Estanque dele E eu vou estar comprando Um capacete novo aí Da... Aqui no meu caso É da Uber Mas eu vou comprar Um capacete de motocross aí Pra não estar fazendo Os vídeos melhores, né? Então eu vou fazer Um takezinho aqui dela Vou postar lá no Insta Caso vocês não se ganhem É arroba Playgood99 Segue lá Ajuda Tá chegando a mil seguidores Lá, beleza? E segue Segue aí no canal, né? Pra estar chegando A 10 mil inscritos, beleza? Então é nóis, pessoal Agradeço aí A Mariane, né? Tá citando o nome dela É... Provavelmente alguém Se alguém conhecer também, né? Ela teve um bom coração aí Interme doado Essa mobilete Então é isso, pessoal Deixa seu like aí Comenta E fala aí O que vocês acharam aí Da atitude dela E caso Se em caso eu for Comprar uma moto Alguma coisa do tipo Eu iria doar Essa mobilete aqui Pra outro entregador aí Porque uma dessa daqui, né? Só de vocês verem o nome ali Certeza que vocês vão pesquisar Bicimoto lá Pra saber o valor dessa daqui Mas pra mim O que importa é o valor É um dano de coração também Que a gente A gente consegue as coisas, né? Então é isso, pessoal Até mais Fui Vou fazer o takezinho aí do vídeo Música 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 Música